Vamos ver se vai cantar então? Vamos! O cara veio de Santos, hein? Carregado, hein? Vamos ver se o bicho vai falar Pode ir lá, hein? Ah! Vamos lá, o vór, pra ver? É isso aí, vamos? Vamos! Vamos lá Vamos lá O moço que esteja aqui, né? Olha o caminhão do homem Olha, televisão A criançada Pegar o paredão, né? Isso Pode queimar mesmo Aee! Pesado hein, tá? Tá pesado Pena que o paredão é o contrário né, se fosse pra lá de casa Pesado, pésado Tem que ficar bem ano alto, hein, irmão? Bora, não bota o carro. Exato, nem mais. Vai lá, cara. Vai lá. Obrigado. Olha Eita Olha que estica mais ainda Vai mais né Quer virar o rumo ai Tira o pé Olha Quer virar isso aqui Isso aqui mano O melhor do cara arrumado hein Pensa em 113 Santista hein O BBL é O BBL é que você conhece Olha o rapaz Olha o rapaz Satisfeito Tá vendo?